Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. A mãe que jogou o bebê recém-nascido no telhado do vizinho foi presa na tarde desta terça-feira por homicídio tentado. O bebê do sexo feminino continua internado na maternidade alvorada e passa por tratamento sob cuidados da pediatria. As inscrições para o Enem deste ano encerram nesta quarta-feira, às 23h59. O prazo começou no dia 11 e terminaria no dia 22, mas foi estendido por mais cinco dias, então não perca o prazo. Um grupo de 60 profissionais de psicologia e psicanálise oferecem de modo voluntário serviço de assistência online e gratuita para pessoas de todo o Brasil, disponível no site que está aí na sua tela. Eu sou Ceila Monique do Portal Norte de Notícias.